Amarás servindo, amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido Amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade do nascedouro, e daqueles outros que partiram da terra, abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício Para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Por isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias que te fizessem, nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. A frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que aconchegas ao peito e mentalizam o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorressem se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgaria as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Amém.